Bem, agora sim, começamos. Boas tardes com todos. Muito obrigada por acompanhar-nos, por estar conectados. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conectados. Eu sou Sandra Reyes, da equipe de comunicação do LACNIC, e vou iniciar esta sessão de webinar, a qual vou fazer umas breves explicações para quem participa pela primeira vez, antes de passar à nossa expositora convidada. O webinar vai durar uns 60 minutos. Temos serviços de tradução simultânea e também transcrição simultânea em três idiomas. A língua do webinar é espanhol. Vocês podem escolher a língua de preferência. E vamos ter um espaço de perguntas e respostas. Pedimos que usem o painel de perguntas e respostas, ou Q&A, que vão encontrar na barra inferior da plataforma do Zoom. E também queríamos lembrá-los de que este webinar vai ser gravado, e depois compartilharemos com vocês o link da gravação, para que possam voltar a visualizá-lo. Sem mais para acrescentar, eu ofereço a palavra à Alessia Suquete, que trabalha na parte de projetos de cooperação do LACNIC, que vai dar as boas-vindas. E também vai apresentar a Javiera, que vai ser a nossa expositora hoje. Alessia, com a palavra. Obrigada, Sandra. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas todos a este webinar denominado Capacidades para uma Sociedade de Dados, entendendo o impacto dos dados desde uma perspectiva crítica. Este webinar está enquadrado nas atividades de IT Women, desenvolvidas pelo LACNIC, para abordar questões amplas e relevantes na época atual, colocando foco nos desafios para a participação das mulheres no ecossistema, na comunidade da internet, e nos âmbitos ligados à tecnologia em termos gerais. Neste momento, especialmente, vamos tratar a questão do impacto dos dados na sociedade atual e futura, introduzindo algumas questões que nos possibilitem entender como esses dados impactam e guiam nossa vida diária, e quais as capacidades que se tornaram indispensáveis neste contexto. Para isso, contamos com a presença da doutora Javiera Atenas. Ela é doutora em Educação e professora sênior do Centro do Ensino Universitário da Universidade de Suffolk, no Reino Unido. Também é pesquisadora principal da IUDAC, Iniciativa Latino-Americana pelos Dados Abertos, e senior fellow da Academia Britânica de Ensino Superior. Javiera tem uma longa carreira de ensino e pesquisa em questões de abertura ao conhecimento, e trabalhou na Europa, na América Latina e Oriente Médio, dando assessoria a governos, organizações internacionais e universidades em questões de políticas de desenvolvimento curricular em educação, ciência e dados abertos. Hoje, colabora com a equipe de educação aberta da Unesco em questões de desenvolvimento de políticas de educação aberta. Oferecemos a palavra à Javiera e vamos lhe dar as boas-vindas e agradecemos a vocês todos por estarem aqui conosco. Muito obrigada, Alexia. Muito obrigada, Clara, Sandra e toda a equipe do LACNIC pelo convite. Vou compartilhar a minha tela com vocês. A ideia é que seja mais uma conversa e não uma palestra magistral. O que eu queria era compartilhar com vocês a minha experiência no desenvolvimento de capacidades. Como a Alessia referia, eu trabalho em questões de política pública, dados em educação, mas isso é mais uma aproximação, uma reflexão sobre as capacidades que nós, como pessoas, como cidadãos, precisamos para agir, para nos relacionarmos com o meio, para interagir com o meio e com a participação democrática numa sociedade tão estratificada como a nossa. Temos que entender qual o impacto dos dados em nossas vidas, na nossa sociedade, em tudo, mas com uma abordagem crítica. A minha equipe de trabalho, somos três pessoas, e nós nos focamos em um elemento crítico, que é que os dados, o elemento único, o datum do latim, não é um elemento neutro. De fato, é um instrumento político. Portanto, os dados e algoritmos usados para analisá-los podem, se não forem controlados, provocarem estigmatizações, segregação e discriminação. Por que um dado não é neutro? Essa é a primeira pergunta. Porque para coletar um dado, a gente fez uma pergunta, o dado não se gera sozinho. Nós que trabalhamos com dados gostaríamos que isso acontecesse, mas não acontece assim. Então, eu tenho uma pergunta, qual dado eu abro? Por que eu abro? O que me pede esse dado? Para o que estou abrindo? Para que preciso esses dados? Qual é o problema que esse dado vai resolver? Então, por exemplo, quando pensamos em dados abertos, que é o ecossistema mais fácil de compreender, em todo esse ecossistema que temos na nossa sociedade, possivelmente aquele que temos mais próximo de nós, além de nossos dados pessoais, tem decisões políticas para abrir alguns conjuntos de dados. Por exemplo, a priorização, quando trabalhamos com a GESIC, por exemplo, trabalho bastante próximo das equipes do Uruguai, Universidade da República, a UBILDA, a GESIC e outras agências. E quando falamos de um governo, de uma agência central do governo como a GESIC, temos que abrir muitos dados, muitos dados para abrir. qual abrimos? Então, já esse fator, essa pergunta, já retirou a neutralidade. E por isso, a pergunta que a gente se faz, tem uma carga importante de vias, de preconceitos, de conotações políticas. Então, quando a gente pensa em dados, nunca é cru, nunca é neutro o dado. e assim podemos começar uma conversa bem mais complexa. O que é datificação? O que entendemos por datificação? Esse conceito. Aqueles que temos mais de 40 anos, se a gente lembrar de quando estudava na universidade, falávamos da sociedade da informação. Manuel Castelo, a sociedade da informação, como a informação se transmite, informação é poder. e esse discurso começou a ser silenciado. E a gente acordou num clima pós-pandemia, com a sociedade já não é da informação. Isso é como da época da rainha Elizabeth, é de outra época. Estamos numa época nova, a época da sociedade datificada. Quando a gente pensa na sociedade da informação, e como era estruturada por Castelo, a informação nos dá poder, divulgar informações nos dá poder, empoderar a sociedade com a informação, mas as informações foram se reduzindo em tamanho, em elementos-chave, mas também foi se multiplicando de forma exponencial com bases de dados, ou bancos de dados. Então, passamos de teorias da informação a Big Data. E pulamos todo um processo intermediário que é muito difícil de entender para alguém que estava um dia com uma sociedade da informação e, oh, de repente, Big Data, esse é o poder e assumiu o controle. Então, quando pensamos, o que é a sociedade datificada? É uma sociedade onde quase tudo é transcrito em dados, é quantificado e analisado. A gente é um dado. Eu sou um dado. Um dado do quê? De muitas coisas. Um dado eleitoral, um dado econômico, um dado reprodutivo, tenho filhos, não tenho filhos, trabalho, não trabalho, trabalho de tempo completo, ou tempo, não. Eu sou uma entrada, um input de diferentes bancos de dados que quer saber como a população em minha volta se estrutura. E por meio de todas essas informações que surgem no trabalho nas redes sociais, nossas interações com plataformas, que não é a mesma coisa que interação com sistemas, essa interação com plataformas, as corporações e os governos tomam decisões através dos dados que a sociedade lhes fornece. Por exemplo, os dados têm uma grande... têm acesso, por exemplo, à faixa econômica. Toda vez que a gente procura na parte da internet, começa o bombardeio de propaganda. Tem crescimento de população. Então, tem falta de infraestrutura aqui. Quem informa sobre políticas públicas? O elemento crucial que informa toda a política pública no Minuto são dados. até os conteúdos audiovisuais que a gente assiste. Quem tem plataformas pagas de streaming de filmes estão fazendo um estudo. O que a gente assiste? Então, eles podem fazer um estudo de emoções. Olha lá, assiste filmes românticos, quebraram o coração dela. Então, vamos vender-lhe felicidade. Ou estão assistindo muito crime. Vamos fazer um estudo, porque os dados das plataformas audiovisuais estão entregando informações sobre o seu âmbito físico, o seu âmbito sentimental também. E, certamente, toda a nossa interação com a mídia social, com quem a gente fala, os assuntos políticos que elas analisam. Qual é a nossa bolha? Pensando numa bolha de informações. O que entendemos pela datificação? A tradução... É basicamente a tradução estrutural das atividades e interações cotidianas relacionadas com processos de análise de dados. Você levanta, dá uma olhada no celular... Desculpe, você não levantou ainda. Você acorda, dá uma olhada no celular, interage no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, dá uma olhada no que está faltando na lista de compras, coloca no aplicativo da lista de compras, começa a fazer o café, começa a pagar o transporte, que faz o monitoramento geográfico, de onde você subiu, de onde desceu, qual o horário. Depois verifica o aplicativo da escola da sua filha, para ver se ela almoçou, e depois o trabalho. O dia todo interagindo com plataformas. Então, tudo é dado. E, portanto, na datificação, no contexto mais sociopolítico, são ideias que devem nos permitir nos questionarmos nossa relação com a solidariedade social, nossa privacidade, nossa segurança e a soberania dos nossos dados. é a soberania dos nossos dados, os dados indígenas, os dados que as comunidades indígenas têm de entregar ou não entregar. Com tudo isso, de que todos os dados servem, eu pego dados de qualquer lugar. Falamos, e eu gosto como explica a Catherine de Ignacio, Catherine de Ignacio, ela é autora do livro Feminismo de Dados, para falar sobre dados, a datificação da sociedade, usamos uma linguagem muito extrativa. A gente mina, explora, garimpa, e são todas informações de pessoas, de sociedades, e o conceito de soberania, eu, como comunidade, eu vou querer proteger minhas informações, desde que não peguem seu DNA sem pedir licença, até que não coletem informações sobre seu conjunto de população ou sua comunidade, sem autorização, para não se tornar um objeto de estudo. Isso está ligado às interações que temos como sociedades, como nossas plataformas, como as plataformas mudam os panoramas da sociedade, as transformações que fazem as plataformas como o Uber, Airbnb, o Uber mudou as políticas públicas em muitos táxis em muitos países, até mudou as políticas trabalhistas dos países, porque é a maior empresa de táxi do mundo que não tem um táxi, mas tem as informações dos movimentos, cartões de crédito e deslocamentos de milhões e milhões de usuários. Tem os perfis dos usuários, porque eles têm as plataformas, sabem onde estão, onde moram, o que compram, e fizeram que ocorressem mudanças. Quem pode dirigir um táxi? Qualquer um. Antes tinha que fazer um curso, agora você tem o aplicativo e pode dirigir. Isso também tem consequências, não são respeitadas as leis trabalhistas, não estão se respeitando os direitos. Tem conversa sobre as questões trabalhistas que usam os mesmos dados para a mesma plataforma. Agora, o que a gente faz com todas essas informações? O que eu faço como cidadã? Como é que eu me relaciono com esses dados? Então, eu acho, se a gente der uma olhada daqui a dois segundos, nós pensamos que durante a pandemia, a gente viu tantos gráficos, fechem os olhos e pensem em todas as informações, estatísticas que receberam nos primeiros cinco, sete meses da pandemia, que vocês não puderam compreender. Miles e milhares de dados, mortes, contágios, transferências, e não vinham de uma plataforma, vinha da TV, da rede, do aplicativo, do telefone, a cada três minutos, saltava que você tinha estado do lado de alguém com Covid, e as pessoas não podiam se relacionar com todos esses dados. Até hoje, não conseguem entender as dimensões de um gráfico. vamos partir do elemento mais básico de o que é ler um gráfico. Muitas pessoas não conseguem ler um gráfico. Tem exemplos impressionantes de manipulações políticas por gráficos mal feitos. Então, a visualização de dados do ponto de vista crítico e da cidadania, entende-se, além da capacidade de compreender e ler informações, está focada em entender mecanismos para poder participar ativamente na sociedade datificada. É isso o que eu estudo. O que tem que informar? Que habilidades tem que informar a educação, o ensino superior para que as pessoas, para além do tecnicismo, de onde vou arquivar o dado, onde que eu pego, o que que eu uso para analisá-lo, entender o componente social que tem os dados, o aspecto, entender os processos de alfabetização da parte da ética dos dados. Então, se nós pensamos em qual é o desafio-chave, e esse é o meu trabalho de todos os dias, é pensar em uma alfabetização de dados transversais que já comecem na escola. E por que eu devo começar a treinar as crianças na escola nesse tema de dados? Porque basicamente é ser criada outra laguna, outra brecha para que as pessoas que gostam dessa. Está a brecha digital, a brecha de gênero, a brecha de gênero. Agora temos uma nova brecha, a brecha de dados. As pessoas que não entendem dados, basicamente, não podem participar de dinâmicas de poder, pensando em temas de pedagogia crítica, de dinâmicas de poder. E pensando nessas pedagogias críticas, de lo que está acontecendo, se não entende como está acontecendo. Quando pensamos em política pública, pensamos no triângulo de hierro, em algo que está acontecendo. Todo o lobby que se faz em todo o lobby que é feito em toda a política pública para que seja cheirada, para que seja cheirada, para que seja cheirada. E as políticas públicas, como os contávamos antes, se informan através de dados. E a gente nem pode participar em a entrada da conversa. Por que está decidindo isto? Por que está decidindo isto? O que está sendo decidido isto? Esse triângulo é impenetrable. Solamente a gente que tem a capacidade de entender dados, apenas as pessoas que têm a capacidade de entender os dados, terá a capacidade de fazer lobby para entrar nessas políticas públicas. cria-se uma barreira muito alta em que é impossível se não tem as habilidades que se requer para ter as habilidades necessárias para ter conversas técnicas. Então, toda essa questão da promessa da cidadania, da participação democrática, todos os dias se fala nos países mais democráticos, mas democráticos se dizem como vai ser possível se nem é possível ter acesso a essa informação. Então, Johnson, num estudo que trabalha o tema da justiça diz que os dados por si só não podem promover a justiça social. E ainda mais, podem marginalizar aqueles que não podem interagir com os dados de forma efetiva, transformando os dados em um objeto distinto. E aqui eu saio um pouco do roteiro, porque eu acho que no contexto da América Latina há uma frase de Léz Lutia que diz que quem nasce pobre e feio tem muitas possibilidades de morrer pobre e feio. Na sociedade identificada, quem nasce pobre e feio tem muitas possibilidades de se transformar em um objeto de estudo. e isso é um tremendo risco para a nossa sociedade. Porque vamos a discriminar e vamos a marginar a gente mirando-la desde arriba e estudiando-la. Quando falamos de participação e participação na ciência e ciência e ciência aberta, por exemplo, em todos os dias e ciência e educação aberta, nós falamos de espaços onde aprendemos de as comunidades e informamos esses aprendizados para a comunidade científica, para transformar isso em coisas aplicáveis. Mas se nós voltamos para o modelo inglês antropológico do 1800, basicamente vamos a imaginar os grupos de ciência mais vulneráveis como... Ah, bueno, esses são meus dados. Esos não são dados, são pessoas. Esse é o risco de não poder trabalhar os dados desde uma perspectiva científica. porque perfectamente pode ser um genio manejando R, manejando um monte de sistemas de análise estatística, mas não são considerados os dados como uma história humana. Aqui há pessoas por trás desses dados unível de exclusão e de retratar esse grupo de maneira justa pode ser muito alto e pode levar a que esses dados teriam impactos negativos nas suas vidas. Tivemos uma conversa com um colega que falava de um projeto no Oriente Meio e falavam, bem, nós temos que coletar dados de gênero. e nós estávamos trabalhando como estudantes de foco, de professores universitários, somente eram professores universitários, Marcos, Egito, Jordânia e Palestina. e uma colega disse, bom, mas temos que recoletar dados de gênero. Vamos fazer dois gêneros. Não, 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 porque as guias da minha universidade dizem que nós temos que recoletar outras realidades, sim, esse é o protocolo. que estamos recoletando grupos de lá. E ninguém pode declarar de outro gênero ou outra opção sexual, onde isso está condenado a ter uma olhada. Então, você recoleta esse dado no seu computador e consegue identificar esse projeto que era muito pequeno, poucas universidades, poucas pessoas. E isso é um exemplo super básico de como temos que que a pessoa não sabe as consequências que pode ter para essa pessoa. Me costou uma grande pelea, mas, bueno, foi uma grande luta, mas, digamos, mas, bem, muitas vezes acontece. Então, o fato de dizer a pessoa antes do dado, a comunidade antes do dado está relacionada com a justiça de dados. E no caso da pesquisa, e isso é o que promove a Universidade de Cárdi, que examina a relação entre a ratificação e a justiça social, a relação entre a ratificação e a justiça social, colocando em primeiro plano e destacando as pessoas e destacando as políticas e os impactos dos processos voltados nos dados e big data. Novamente, a anonimização dos dados, isso não existe. Aqui, começam a ser identificadas populações e, em pouco tempo, é possível identificar a quem está se referindo, identificar esses grupos são muito fáceis, porque tem qualidades muito particulares. Então, a metadeada pode falar de quem são. Pensando um pouco, e vou mirar agora... Pensando um pouco, ah, não, estou muito entendida. Pensando um pouco no contexto da justiça de dados e dos algoritmos, porque, claro, todos esses dados alimentam a máquina. Para que são esses dados? Para o machine learning. Vamos alimentar a máquina com todos os dados com os dados de plataforma, com os dados sociais, com os dados de censura, que são coletados pelo governo. E, talvez, entendam essas connotações éticas. Nós vamos alimentar um algoritmo. Nós sabemos como, mas vamos alimentar um algoritmo. E, basicamente, todas essas informações que se recolheu, vamos para algumas culturas. Nós vamos alimentar um algoritmo. Como vamos ser capazes de examinar críticamente o algoritmo? O algoritmo é uma caixa negra. E, quando são algoritmos sociais, por exemplo, o algoritmo que são algoritmos sociais, por exemplo, o algoritmo que são algoritmos 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 porque o algoritmo não é geração espontânea. Se exige em um laboratório, em um ambiente específico. Por tanto, todos os recursos estão presentes no algoritmo. A Unesco promove que a Unesco promove que a Sobretania tenha que prevenha os usos indebidos da inteligência artificial. Para prevenir esse uso inadecuado dos algoritmos. Mas essa é uma ideia macro, não? Como levamos isso ao terreno? Como nós podemos levar isso para que a Sobretania possa desenvolver as capacidades para aprender as competências e as consequências que podem ter esses desafios? Como desafiar as estruturas de poder? Voltamos para a CEDES de Paulo Freire. Para desafiar as estruturas de poder? Para desafiar essas estruturas de poder. Então, alguns exemplos para começar a nos ubicar a situar os racismo e os algoritmos. Se nós vamos um pouco para trás se vamos no contexto da história da primeira máquina que começou a gerar computing vem de um país que vem de um país muito particular dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma política que era redlining. Estou meando aqui. Redlining significa que onde certa gente pode ou não pode viver. Todas as pessoas podem ou não podem viver. Principalmente as populações afrodescendentes. Alguma coisa está acontecendo aqui que eu não posso fazer nada. Não posso fechar aqui. A máquina me venceu. Está aqui. A distribuição geográfica de onde viviam as populações afrodescendentes dos Estados Unidos quando começa a ser implementada a computação automatizada os primeiros computadores se basa em um redlining. Donde viviam as populações afrodescendentes dos Estados Unidos e isso tem a ver e isso estava relacionado a que escolas podiam e não podiam ir. A segregação é um instrumento que nos serve para entender como se generam os computadores. E a segregação nos permite entender como são gerados esses computadores. passando desde os períodos esses dados. Então, passando esses períodos até os anos 50, 40, quando se empiezan a automatizar as decisões as decisões e os computadores se empiezan a automatizar a partir de espaços. a partir de espaços. Por exemplo, quem pode se apresentar para um crédito? Os bancos são os primeiros em automatizar esse tipo de informações. As pessoas que moravam nesses bairros marcados com relávido e se essas pessoas conseguiam um crédito tinham que pagar uma taxa muito maior. É um fenômeno que continua acontecendo até os dias de hoje. As pessoas de certos barrios pagam seguros de carros muito mais altos do que as pessoas de outros barrios porque o código postal impacta que utiliza as bases de datos de crime que utilizam os bancos para que se mora nessa pessoa vivendo. Os estados de crime são utilizados pelos bancos. Por exemplo, o meu barrio não viveu em NN7. NN1 viveu em NN7. Onde moram os ricos? Não. Mas, claro, aí vivia Boris Johnson. Eu não vivia no barrio Boris Johnson. Então, claro, a mim me salia bastante mais caro porque eu não morava nesse bairro. Sendo que era a mesma pessoa que o barrio do lado. Tinha mais crimes do que o bairro do lado. Eu podia utilizar o endereço da minha amiga porque eu queria entender por que me subia tanto o seguro do auto. Eu comecei a brincar com esses dados. Muitos processos sociais estão passados por robôs, por máquinas que se conhecem como o o robôs racistas. Por exemplo, o que é conhecido como o o auge dos robôs racistas. Por que você não consegue uma para viajar para o Canadá? Por que você não tem visto para viajar para o Canadá? Por que você não tem visto para viajar para o Canadá? Costumam ter menor rendimento nas escolas. E também temos outras coisas piores. Os casos de reconhecimento facial nas escolas, como há mais vigilância policial em certos barrios. policial ou prejudicial em certos barrios porque se você é pobre e feio tende a dizer que se você é pobre e feio com certeza você também será um criminoso. E também conseguem explicar os sistemas sociopolíticos da sociedade. Alguns grupos mais vulneráveis terão sentenças judiciais mais pridas. Sobem ser as polêmicas aprovações ou de origem indígena? Costumam ser essas pessoas costumam ser afrodescendentes ou de origem indígena? Porque obviamente existe um componente sexista tremendo em fatos. Pensando em quem cria a máquina quem alimenta a máquina quem alimenta essa máquina 78% dos profissionais de inteligência artificial são homens. Meninos, isso não é pessoal, mas existe uma série de algoritmos que entram nesses algoritmos. Portanto, as mulheres com relação às solicitações de emprego quando é feito o screening na máquina se rechazam em um 62, 63% mais currículos de mulheres que aplicam ao mesmo cargo. são 68%, 60% de currículos de mulheres são recheitados mais que os homens. porque as mulheres têm mais riscos para as empresas pagamos mais seguro, temos piores acessos aos mercados, pagamos mais em planos de saúde. E o tema da saúde que é bem interessante, o algoritmo falha no diagnóstico de saúde das mulheres. A máquina está codificada para o aumento. O infarto é o máximo clássico que se ingresa na máquina ou algoritmo que isso não é um infarto. Porque o infarto tem que ter um braço de um lado tem que ter um protocolo. Tem um dor no braço, não pode respirar e isso é o que acontece com a população masculina. Por tanto, afeta a saúde, a vida, a economia. Porque afeta a saúde, a vida, a economia, da família e por isso temos que ver como vamos usar os algoritmos, os empregos, emprego público tem que ser auditados para que isso não aconteça. O que faz uma universidade no Chile que faz um estudo desse tipo, esse tipo de fiscalização de algoritmos e eles trabalham tentando entender como podem barrar processos injustos dentro dos algoritmos. Certamente tem a discriminação socioeconômica, um caso que gostamos muito de referir, porque me dá muita raiva, teve um governo antigo no Chile que teve a grande ideia do mundo de fazer cartões biométricos para que as crianças de jardim da infância pudessem acessar as bolsas de almoço escolar nas escolas públicas. Então, vamos sacrificá-los, sacrificar essas crianças já porque são pobres. Vamos datificá-las para que tenham a sua bolsa ou ficar com seus dados biométricos. Como é que pode pensar nisso? A locação de apoio à habitação, que se conhece como automatização da pobreza. Ele atribua ou lhe retira o benefício dependendo do que fale a máquina. Aí, tem, desculpe, não gosto de usar a palavra, na Holanda tem um caso bastante importante de pessoas que receberam benefícios por causa da situação de pobreza e depois foram acusados de fraude. Muitas pessoas cometeram suicídio. Isso pode ser um resultado de uma decisão errada dos algoritmos. Se a gente não pode chegar para nossos governos, falarem, você não pode entregar ou tirar benefícios com base no que fala a máquina. Nós temos que ser capazes de auditar, de colocar um freio, de analisarmos para não ampliar as desigualdades por meio de automatizações algorítmicas. Não é como, obviamente, está a manipulação política que todos nós vimos, como os dados entram na sua bolha de informação e vão manipulando as opiniões políticas para o extremo, que são da extrema-direita, por exemplo, para questões de racismo, que as mulheres têm que ter mais direitos. Tem uma bolha de informações, porque tem outros algoritmos, outras interações, que sua bolha social, digital, tem coisas tão importantes como a radicalização, e isso está ligado ao trabalho do ISIS, um trabalho que fizeram na Europa, mas teve uma extração de dados importantes, saber que grupos estão, onde estão as mesquitas, infiltrar as mesquitas, as mídias sociais, extrair dados que possibilitassem também e encher a cabeça deles com coisas. Isso pode afetar os processos democráticos, a gente viu no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Chile, como a manipulação das informações com as campanhas, que são botes e algoritmos, mudam os processos políticos. Portanto, neste caso, como cidadania, nosso trabalho é pensar em aplicar estruturas reguladoras para a algoritmização das campanhas políticas. A solução não está nas minhas mãos, eu já teria o título honoris causa se eu tivesse, por isso, continuo estudando, estudamos com meus colegas de pesquisa do Ilda, da Universidade. Como fomentamos o conhecimento, não apenas a alfabetização, mas a agência de que como fazemos para desafiar as decisões injustas e fazer que os estudantes possam compreender como a compilação, o processamento e o uso de dados dá poder a alguns, mas não a outros e gera um desequilíbrio na sociedade. Eu acho que é daí que podemos iniciar nossa conversa, nosso trabalho com o Leo, com o Christian, evitar que a marginalização dos mais vulneráveis impeça que as pessoas tenham agência sobre seus dados pessoais e os dados de suas comunidades. portanto, pensar que dentro dos princípios de formação de capacitação em dados, temos que pensar no princípio de contestabilidade. Como podemos contestar, colocar um freio nessas tensões e como vão entrar nos processos? É uma parte importante do trabalho que faz o GP. É muito importante o trabalho de Open Government Partnership para envolver a cidadania em processos de democracia digital baseados em dados, para garantir a promoção de mecanismos eficientes que possibilitem as pessoas para o uso e a produção de dados, mas também para ter uma voz ativa nas decisões que se tomam com os dados. E com isso, eu gostaria de começar a encerrar e abrir o espaço a vocês. Queria convidá-los a conversar sobre onde estamos em questões de alfabetização de dados, onde queremos estar nisso daqui a alguns anos, o que resta, quem resta e como é que fazemos. Muito obrigada. Muito obrigada. Ofereço a palavra à Alessia. Temos alguma pergunta? Vamos com Clara Cremona para ver se tem alguma pergunta. Obrigada, Sandra. Temos por enquanto no painel de perguntas e respostas, temos uma pergunta de um assistente anônimo, não colocou o nome, e pergunta como instrumentamos essa justiça de dados. tem todo um laboratório na universidade aqui tentando responder a essa pergunta, e quem está ligado a duas áreas, a capacidade, e aqui a academia também tem a palavra na tomada de decisões de políticas públicas. E está ligado aos processos, convidar a cocriação de políticas mais capacita para as pessoas e as pessoas de todas as faixas etárias. Eu gosto muito de um programa dos italianos que é o monitoramento cívico, que convida pessoas, colegas de escola, amigos, grupos de mulheres, de homens, de avós, para participar na análise de dados, para depois fazer um relatório para o jornal local da província do Cairi e informar a esse jornal que está se gastando mal o dinheiro fornecido pela União Europeia, por exemplo. Então, eu acho que esses âmbitos de microcosmos que são interessantes possibilitam às pessoas começar a entender a inequidade dos dados quando você não tem uma voz ou um voto nas discussões. Eu também estou olhando as perguntas aqui. Obrigada, Javiera. Eu vou ler a seguinte pergunta. No campo das políticas públicas, é inevitável ratificar a cidadania para oferecer melhores serviços públicos e prestações sociais? Nesse caso, como pode-se fazer com o foco nos direitos humanos? É uma pergunta de Augusto Maturini. Augusto, eu acho que é inevitável. Não é um dado estabelecido. não há dualidade. É coletar os dados de forma transparente, compartilhando sua metodologia, tendo uma metodologia disponibilizada para todos sobre como vai coletar os dados, como vai conversar com as comunidades, como vai oferecer os serviços públicos ouvi-los, que as pessoas sejam quem oferece os dados, que elas sejam um elemento para o diálogo, onde vem o governo me tirar os serviços, colocou o ônibus num local que não me ajuda, tive que pegar o carro porque não chegava com o horário do ônibus. Então, a abordagem de direitos humanos é o âmbito para conversar, para ver o que serve e como fazemos ter esses espaços de cocriação, de integração com as comunidades às quais queremos melhorar os serviços. se mudarem o horário do ônibus, porque a máquina falou que nesse horário não acontecia nada, era justamente o horário que a senhora, que a dona Maria vai para ver o médico, porque menos pessoas pegam o ônibus às 10 da manhã, mas esse ônibus estava cheio de vovós e as vovós agora não têm mais ônibus. Então, temos que ouvir as comunidades, esse é o eixo. Muito obrigada, Javier. Temos mais uma pergunta ou comentário. Respondendo a pergunta sobre o que nos resta, resta ainda promover mais a inserção em carreiras tecnológicas de mulheres. Há esforços muito bons, mas ainda são insuficientes. Eu tive sorte de estar convidando. Tem uma pessoa, procurem essa pessoa, ela está fazendo um trabalho de tecnoativismo para levar feminismo de dados, de informações a quem está, a informação, a formação não formal de mulheres profissionais que vêm de diferentes áreas, informática, engenharia, para lhes dar esses espaços de capacitação do ponto de vista de um ativismo, que é muito interessante, porque embora faltem muitas mulheres no âmbito tecnológico, esses espaços têm que ser abertos da cidadania. inserir a responsabilidade das universidades, é preciso batalhar a cada dia para que haja mais mulheres professoras, também mais vagas para alunas, para mães solteiras, esses grupos com menos vantagens, mães jovens que não têm acesso a esse tipo de informações. Políticas públicas, ver quem que nos falta e ver como gerar espaços para inserir essas mulheres por meio de situações sociais, por exemplo, tudo está interligado. Temos Tamara por aqui. Tamara do NIC, Argentina, falou, muito obrigada pela apresentação, Javiera, podemos pensar em estruturas reguladoras de caráter regional para abordar esse contexto? Seria ideal. A União Europeia tem o transwordiness, algoritmos confiáveis, tem protocolos, como falava, o trabalho de Maria Paz Hermosiliana, universidade, há tantas universidades no Chile com nomes parecidos que agora eu esqueci, no Labot que tem na Universidade do Chile, e tem processos que possibilitam obter boas ideias, esse modelo funcionar no Chile talvez pode se replicar na Argentina, que está ligado à fiscalização de algoritmos. Esse seria um contexto regional bastante interessante porque basicamente os governos também vão se copiar os algoritmos, então copiamos para que seja mais interessante. E para a pergunta de informática legal que deveria existir no âmbito dos governos, agências governamentais transversais que intervissem todos os projetos de coleta de dados para garantir a intervenção de todos os interessados, deveríamos ter um corpo maior nos governos que faça intervenção e a análise e facilitação ou barre as grandes criações de dados. Deveria existir um órgão superior ou uma comissão nacional. Tem comissões nacionais de dados, tem da Costa Rica, tem em outros países, mas tem que ter um componente ético, não apenas de abertura. Já estamos abrindo os dados, agora vamos fiscalizar, não apenas fiscalizar, mas colocar o olho para ver o que está acontecendo com os dados, não apenas a abertura, mas o seu uso aplicado. Temos mais um comentário, acho que é preciso definir claramente objetivos ao desenhar a coleta de dados e discutir as possíveis desviações quando temos. por isso, quando vamos abrir um conjunto de dados, temos que ver como vamos coletá-los, qual vai ser minha metodologia, como vai ser que vou entendê-lo, vejo com a universidade, qual é a minha metodologia, minha razão, meu objetivo, minha hipótese, o que eu quero conseguir com esses dados e só aí pensar quais são os preconceitos ou prejuízos que vou ter, desculpe, com todos esses dados, quando eles sejam analisados e como vamos comunicar as histórias, as narrativas através desses dados, como vamos retratar as sociedades. Excelente. por enquanto, não temos mais comentários nem perguntas. Por enquanto, não temos mais comentários, perguntas. Bem, Clara, não sei se deixamos alguns momentos, um momento mais para ver se tem alguma outra consulta para a Javier. Aproveitem esse espaço para fazer todas as consultas. Logicamente, na apresentação, eu vou corrigir os três erros que tem e vou mandar novamente. Vocês podem compartilhar, então, vocês vão ter. Muito obrigada. Bem, aí temos uma outra pergunta, não sei se você quer ler. Eu gosto muito de ir por este meio, dar-me conta que no área de tecnologia eu posso perceber que na área de tecnologia não é todo o código, porque existem mais outros campos, porque é muito difícil não ver tudo o produto. É bonito o que é isso. É verdade. tem que humanizar esse discurso. Sim, é verdade. Os dados devem ser humanizados. Esse discurso, a big data e a linguagem é corporativa. negativo e negativo. Obviamente, não vai nos ver uma sociedade mais suja. O que eu estou contando, crê-me, eu simplesmente comunico o que eu estou dizendo. Busca a sociedade civil mais cercana com a que te poda sentir mais cómoda e participe. no área de código pode servir para inspirar a gente a participar ativamente. Eu acho que é isso. Tem que inspirar a outras pessoas para participar e é isso. É atrair mais pessoas para esse mundo. Mas muito obrigada pelo seu comentário. Nos han hecho outro comentário que é tanto de certo que é o futuro da sociedade e dos dados que os ricos dançam na sociedade e dos pobres. No futuro da sociedade dos dados dos ricos contra a sociedade dos dados dos pobres. Eu vejo uma sociedade com ricos livres de dados porque a privacidade hoje é um luxo e a privacidade e o direito a que não sejam coletados meus dados e que os dados bancários existem para quando os ricos têm uma conta na Suíça. Então, são extraídos dos dados das comunidades mais pobres e dos ricos e dos ricos na nova bolsa de 15. Nós não vamos saber nada porque a privacidade vai ser menos acesso a informação pessoal e consciente e a outra informação social vamos ter. E isso está acontecendo por exemplo a nível de escola. E isso está acontecendo por exemplo nas escolas que é muito difícil obter dados de performance de como rendem de rendimento das escolas particulares porque a proteção dos dados desses alunos é muito grande mas a proteção nas escolas das crianças pobres sabemos tudo sabemos que trabalham em nossos pais quem come quem não come quem pode pagar sabemos quais de seus parientes estão na cárcel e isso nos criou um mapa que te diz que essa escola não é muito boa porque esse bairro não é muito boa que me dá rabia e isso me dá rabia e também na Inglaterra as escolas seriam com 3 níveis escolas são medidas com 3 níveis estão escolas boas e estão as escolas inadecuadas e estão as escolas inadequadas então quando você procura você olha o mapa você quer comprar ou vender uma casa dentro da área dentro da área é incluída a qualidade das escolas a linguagem que utiliza a agência nacional de valorização das escolas utiliza a palavra inadequada então você pensa que todas essas pessoas que vão nessas escolas todas essas crianças e essas famílias e por lo tanto vão levar esse hashtag inadequado e essas pessoas vão levar esse quadro pelo resto das suas vidas mas porém nas escolas dos ricos ninguém sabe se tem pessoas inadequadas ou não porque esses dados estão precisando e essa é a questão da descrição do dado que impacta não há apenas uma brecha entre ricos e pobres haverá uma brecha entre privacidade e não privacidade .ac.uk é o meu correio da universidade o meu correio é o meu correio tem um nome raro que eu sou catena eu não posso me esconder muito facilmente arroba catena no twitter que é a única rede social que eu utilizo é o meu correio tem que ser graças bem excelente obrigada Javier não sei se temos alguma outra consulta ou nós estamos finalizando bem cabineira para encerrar aqui muito obrigada a todos pelas consultas pelo interesse eu gostaria de pedir que você fizesse um breve comentário considerando o tema principal e as diferentes reflexões que conseguimos fazer aqui nessa hora quais você considera que são os três principais desafios que a sociedade se está enfrentando atualmente e as três capacidades que deveríamos desenvolver em todos os níveis ou que nós ou ao qual devemos aspirar ou dirigir nos dirigir bem vamos começar pelas capacidades bem entender a origem dos dados em primeiro lugar saber que há certos dados que vem de organismos não-oficiais portanto podem estar traversados poder entender gráficos e saber quando esse gráfico está manipulado basicamente entender os gráficos e também entender do ponto de vista de quem entrega esses dados e poder narrar a história desses dados para fazê-los compreensíveis por exemplo infografias ou uma narração que permita que as pessoas que não têm a capacidade para entender os dados cru ou esse gráfico cru possa fazer uma relação entre o que diz que vai acontecer ou o que diz essa história com dados e o que está dizendo que passa poder entender essa história e que exista uma transparência quando eu dou uma informação que seja esse gráfico que contenha todas as informações quem foram consultados de onde foram coletados esses dados e também quando as pessoas que as pessoas possam ter pelo menos uma formação básica por exemplo da escola de poder ler esses gráficos devemos começar por ali e dá para repetir a outra pergunta por favor sim sobre os desafios que enfrenta a sociedade neste âmbito em particular não apenas agora no presente mas pensando no futuro nos próximos anos e considerando se as tendências atuais continuam primeiro deve-se incluir a partir do ensino básico programas de alfabetização em dados com uma perspectiva de direitos humanos perspectiva social não apenas coletamos dados e continuamos mas que expliquem como é contada a história como é contada a história da América Latina como utilizaram a matemática para que as pessoas entendam estatística na formação do currículo em segundo lugar cheirar as ciências de dados dentro dos governos que permitam a fiscalização do que está sendo feito no setor público e privado com isso e também barrar o abuso da informação ou uso indiscriminado dos dados pelas grandes plataformas e a outra coisa é ter as ciências nos espaços de tomada de decisões que dá esses espaços às comunidades que historicamente são marginalizadas dessas decisões então quando se fala de políticas públicas e sejam convidados os grupos que nunca têm voz e voto o processo de cocriação e de diálogo das políticas públicas é muito importante e as pessoas que participam nesses espaços são pessoas que não conseguem entender de que está se falando e que não pertence a comunidades que não têm uma alfabetização alta bem excelente obrigada Javiera obrigada por ter aceitado por aceitar o convite para participar nesse webinar e muito obrigado muito obrigado a todas por terem participado bem está encerrado nós estamos despedindo dos participantes muito obrigada Javiera por estar aqui em outra sessão e muito obrigado a vocês meninas muito obrigado a todos por terem participado obrigado obrigada tchau obrigada Javiera tchau 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 tchau